Eita que tá chegando, tá chegando o Totolete Show! E no primeiro prêmio tem uma Tracker zero sinômen, mais cinquenta mil só pra esquentar! Além do acupulado este, de cinquenta mil reais! Ainda tem dez mil no segundo e no terceiro prêmio! E agora tá sorte com dez mil reais no primeiro prêmio, cinco mil no segundo, cinco mil no terceiro, pra mim marcar só de zero vem bola! E aí, vai pequenininho pra dar essa bolada? É papo lá de alegria, você ainda concorre a cinco mil reais nos quarto, quinto, sexto e sete pro prêmio do Giro da Sorte! E se você tiver sorte, pode ganhar a rodada da Sorte! São vinte prêmios de quinhentos reais! E com o Totolete não tem Lero Lero! É carro zero de verdade e ainda tem cinquenta mil reais! A maior prevenção oficial é o Totolete!